E se sair jogando dentro da área, abusou demais o time equatoriano. Bruna Calderan deu com açúcar, Camilinha pro gol vazio. Amplia o Palmeiras, faz 2 a 0 o PC. Em menos de dois minutos, resultado de uma pressão que induz a equipe do Independiente ao erro. Primeiro começa com a Camilinha, o bote preciso.